Essa é uma solução bem bacana para você que está precisando de dinheiro e tem o seu carro. Você sabia que você pode usar esse carro como garantia, continuar rodando com ele e ter o dinheiro na sua mão para fazer o que quiser e na hora que mais precisar? Crédito com taxas bem menores. O BV pensou nisso para você. Você pode utilizar até 90% do valor do seu veículo, pagar em até 60 meses, as parcelas são fixas e as taxas muito especiais. E o pagamento também. A simulação é feita digital, rápida, simulação sem você sair da sua casa. É só mandar WhatsApp ou ligar no telefone que está aqui no rodapé do vídeo. Aproveite. Está precisando de dinheiro? Ligue agora.